Boa tarde minha gente, hoje eu vou fazer um bolo de cenoura com cobertura de chocolate Os ingredientes são 3 cenoura média 2 xícaras de açúcar 4 ovo 1 xícara de óleo 3 xícaras de farinha de trigo E 1 colher de fermento em pó Vou começar a bater os ovos O óleo A cenoura Agora já bati, agora eu vou colocar 2 xícaras de açúcar Agora eu vou bater aqui e eu mostro pra vocês Olha aí, pra vocês verem como é que tá ficando Bater mais um pouquinho Olha aí, já bati, agora eu vou colocar na bacia pra misturar Agora eu vou colocar a farinha de trigo Devagarzinho, vou mexendo Agora eu vou pegar outra Agora a última farinha de trigo Eu vou colocar Ó, e como vocês viram Eu terminei de mexer aqui, ó Agora eu vou colocar a fermento em pó Olha aí, eu coloquei o fermento e como ficou a massa, ó Linda a massa desse bolo E ó, já untada Farinhada Já vou colocar a massa do bolo E esse bolo aqui é muito fácil e rápido pra fazer Olha aí, gente Já tá pronto pra colocar no forno pra assar Enquanto meu bolo aço, eu vou fazer a cobertura Vou usar 400 ml de leite Uma lata de leite condensado Três colheres de chocolate Uma colher de manteiga Primeiro eu vou colocar tudo aqui, ó Primeiro o leite condensado O leite Chocolateado Uma colher de manteiga Agora eu vou levar ao fogo Ó, gente, agora tô mexendo aqui, ó Já tá no fogo, tô mexendo E aqui tá no fogo alto Olha aí, como vocês estão vendo aqui, ó Se deixar coer assim, não derrama Pode deixar e despreocupar que não vai derramar nada Olha aí, ó Tá quase pronto aí, ó Daqui a pouco Tá pronto tudo Tirei o bolo do forno Tá assadinho, ó Olha aí, gente Aqui já tá pronta, aqui, ó Vou apagar o fogo Agora eu vou colocar a cobertura Pra vocês verem, ó Vou colocar quente mesmo Pra vocês verem como tá ficando Tá uma delícia Olha aí Olha aí Como ficou bonito Ficou lindo esse bolo Agora eu vou cortar Pra eu mostrar pra vocês Como ficou o meu bolo Olha aí Ele ainda tá quente Se quebrar É porque ele ainda tá quente, hein Mas veja aí como ele ficou Fofinho Agora eu vou comer um pedacinho Pra mim ver Essa delícia Muito gostosa Meu Deus do céu Tá muito bom Muito bom Muito bom E é porque tá quente Quando esfriar Fica melhor ainda Ele ficou muito fofinho Chega, chega Derretei na boca Vê aí como ficou dentro Fofinho, fofinho Muito bom esse bolo Muito bom Bonito Eu espero que vocês façam esse bolo em casa Inscreva-se no meu canal Deixe seu like E compartilhe Tchau 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 Obrigado.